E foi inaugurada na manhã de hoje uma obra que promete trazer desenvolvimento e acabar de vez com o congestionamento na região norte de Florianópolis. A duplicação da SC-403 finalmente foi entregue hoje pelo governo do estado. SC-403, antes de dezembro de 2015. Olha, isso aqui era um martírio, né, para quem precisava ir ao centro ou voltar do centro e ir para casa, no inglês e vermelho, aquela região da lagoa, que passava por aqui também, era um martírio. Você demorava até uma manhã toda, quase, dependendo de algum problema, alguma batida, você ficava trancado aqui e não conseguia chegar no local onde você queria. Mas tudo isso ficou apenas na lembrança dos moradores. Agora é motivo de felicidade para a comunidade, virou capa dos jornais do bairro. A SC-403 agora está duplicada. Da assinatura da ordem de serviço, a inauguração na manhã desta sexta-feira foram dois anos e alguns atrasos. Em abril de 2014, uma nova empresa assumiu os trabalhos e o desafio de terminar a obra antes da temporada de verão deste ano foi vencido. Graças a Deus, missão cumprida, a estrada ficou pronta no prazo, vai prestar um grande serviço para a sociedade, sobretudo quando ela tem um grande fluxo aqui no verão. A gente fica muito feliz por ver que tudo deu certo, superamos as dificuldades e hoje podemos entregar essa obra importante de melhoria de infraestrutura de todo o norte da ilha. A SC-403 liga a SC-401 à Praia dos Ingleses no norte da capital. 30 mil veículos devem passar por dia na nova rodovia. São os primeiros passos de uma região mais desenvolvida e sem congestionamentos. Aproveitar, ainda mais nesse final de ano agora, aproveitar a praia, aproveitar as festas e sair da tranqueira.